Boa tarde, são quase três da tarde e é este o ambiente que se vive aqui no Santuário de Fátima. Milhares de pessoas, de todas as raças, credos, várias nacionalidades. É possível ver daqui bandeiras de muitos países fiéis que vieram para assistir às celebrações do 13 de maio, ao centenário das aparições e que aguardam com grande expectativa também a chegada do Papa Francisco, ele que deverá chegar à base aérea de Monte Real por volta das quatro da tarde, está em pleno voo por esta altura e as pessoas continuam a chegar aqui ao Santuário que começa a ficar repleto. São milhares, como dizíamos, vêm de várias partes do mundo. É possível ver, repito, bandeiras de muitas nacionalidades, grupos de peregrinos que chegam de muitos locais do mundo. Também muita segurança, aqui por várias vezes já foi possível encontrar vários grupos de polícia que vão ajudando também os peregrinos a encaminhar-se para os locais ainda menos preenchidos, vai lá aqui no Santuário de Fátima. O que é certo é que nesta altura já é difícil arranjar por aqui espaço porque, de facto, o Santuário começa a ficar muito preenchido, como de resto é possível ver nesta altura. Tem sido uma tarde de oração, por esta altura com ainda nuvens, mas o sol também a espreitar, não chove, o que é já uma boa notícia, ao contrário do dia de ontem, em que choveu por diversas vezes aqui no Santuário de Fátima. Para já o sol então também a dar um ar da sua graça, o que, enfim, ajuda à festa dos milhares de peregrinos que enchem por esta altura já o Santuário de Fátima.